Olá senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Cripto 420 onde abordaremos sempre as melhores e mais importantes notícias para que você termine a semana bem informada e consiga se posicionar da melhor maneira com os seus investimentos. Nós iremos abordar na edição de hoje o porquê que o mercado está subindo, o motivo dessa alta. Também iremos abordar aqui os desafios que podemos enfrentar para que você esteja preparado para o pior dos cenários incluindo também a mineração do Bitcoin, o possível fundo de mercado levando em consideração os mineradores e também iremos abordar aqui o possível roubo da Celsius e seus usuários, vamos entender isso daqui melhor e também faremos uma análise do Bitcoin explicando por que você possivelmente pode estar sendo manipulado nesse exato momento pela estratégia de Wyckoff. E também uma rápida análise ali sobre os cinco melhores tokens que tiveram, os melhores desempenhos nessa última semana que se passou. Vamos começar aqui então com o motivo da alta que estamos vendo nos mercados. Acredito que o principal contribuinte para essa alta foi o Ethereum justamente por causa da sua atualização Ethereum Merge que está prestes a acontecer com a declaração de Vitalik dizendo que está logo aí na esquina. No jornal da semana passada eu mencionei sobre a atualização do Shadow Hard Fork que foi concluída com sucesso e depois dessa atualização aqui várias notícias sobre Ethereum Merge começaram a surgir e a Ethereum e o mercado começaram a subir loucamente ignorando todos os fatores externos. Então se você perdeu essa notícia de semana passada provavelmente era porque você não estava inscrito no canal então já se inscreva agora para você receber as notícias sempre em primeira mão e estar preparado alocando seus investimentos de melhor maneira. Isso porque a Ethereum continuou subindo durante a semana e hoje na data da gravação dessa edição o Ethereum está subindo cerca de 9%. Isso se deve a declarações que Vitalik Buterin fez na última conferência da comunidade da Ethereum na França nessa quinta-feira, nessa semana. Diante as suas declarações Vitalik disse que a única coisa que precisa ser feita para que a fusão seja completa é um teste ali na Hopstein, na testnet da Ethereum. Quando isso acontecer a Ethereum vai estar preparada para fazer a fusão ou seja, está aí logo em setembro. Fora isso Vitalik também mencionou outras atualizações que vão acontecer após o Ethereum Merge que são as atualizações chamadas como Surge, Verge, Purge e Splurge. Sim, é uma doideira, são nomes bem confusos, mas segundo Vitalik essas são atualizações muito importantes para a escalabilidade e uma limpeza diante da blockchain da Ethereum. Isso ficou ainda mais especulativo porque Vitalik mencionou sobre as pessoas que adotam o Bitcoin que são defensores do Bitcoin e essas pessoas falam que o Bitcoin já está em cerca de 80% completo. Quando nós olhamos para a Ethereum, segundo Vitalik, a Ethereum está aí com cerca de 55% completa isso levando em consideração depois do Merge. O que significa que parece que a Ethereum tem muito chão para crescer ainda e muitas atualizações podem ser feitas na blockchain para que ela consiga melhorar o seu desenvolvimento e ficar à frente dos seus concorrentes. Então, levando em consideração que 55% da Ethereum estará completa depois do Merge muita coisa ainda pode acontecer abrindo espaço gigantesco para o crescimento da blockchain da Ethereum. Uma dessas atualizações chamada The Purge, eu vou falar para vocês rapidamente o que ela vai fazer porque ainda não foi divulgado tudo como vai funcionar mas, mais uma vez, especulando aqui, esse The Purge, a purga, traduzindo para o português ele vai reduzir o requisito do disco rígido porque ele vai eliminar aquele requisito das pessoas terem que armazenar o histórico blockchain da Ethereum para ser um novo validador. Então, os nossos validadores, a partir do The Purge, depois dessa atualização eles não irão a precisar armazenar um grande histórico da blockchain depois disso e isso é muito legal porque acaba criando mais incentivo aqui e uma possível maior descentralização. Um outro motivo que pode estar contribuindo para o rali dos mercados é justamente a ausência do FED no próximo mês que iremos passar. Conforme o mercado vai subindo e vamos nos aproximando de agosto agosto vai ser um mês onde o FED não vai ter reuniões ou seja, não irá ter aumento de taxa de juros e isso pode deixar o mercado um pouco mais otimista porque teremos aqui um mês de paz onde não teremos o FED para estragar toda a surpresa aí esse rali possível do mercado que pode continuar. A questão é, bom, podemos ter um cenário completamente diferente diante aos desafios que iremos enfrentar daqui para frente. Esse rali pode ser prejudicado e afetado se por um acaso o FED resolver aumentar as taxas de juros maior do que a expectativa do mercado. Isso porque o resultado da inflação saiu em 9,1% que foi um resultado ainda pior do que o mercado já esperava e isso pode se traduzir em um possível maior aumento de taxas. Esse possível maior aumento de taxas se traduziria em um aumento de 100 pontos bases o que seria cerca de 1% de aumento mas a expectativa do mercado parece estar ainda em 0,75% o que se traduziria em 75 pontos bases. Se de fato esses 75 pontos bases foram aplicados seria muito bom para os mercados e de fato isso possivelmente pode já estar precificado no mercado o mercado pode já estar olhando para isso e sendo precificado nos ativos agora e até mesmo pode ser um ponto do porquê os ralis agora estão acontecendo. Porém a história pode ser completamente diferente no dia seguinte no dia 28 de julho quando será divulgado o relatório do PIB e se tivermos um número negativo aqui podemos entrar em recessão porque nós iremos somar com o número negativo do PIB do trimestre passado. Isso porque a cara a dois PIBs consecutivos com números negativos implica em uma recessão tecnicamente. Então a probabilidade de termos um número negativo nesse próximo trimestre que vai ser divulgado no dia 28 é muito grande. De certa forma e até mesmo contra intuitivo isso pode até ser meio bom para o mercado de criptomoedas porque implicaria em uma política monetária apertada para o FED onde eles teriam que segurar a taxa de juros ou voltar a diminuir porque eles implicariam em uma recessão maior com esse aumento de taxa de juros. A questão é que o próprio Jeremy Paul já mencionou que eles não estão ligando muito para isso eles estão querendo realmente mesmo abaixar a inflação por mais que somente a probabilidade de recessão. Em contrapartida pode ser bom para o mercado cripto mas não vai ser nada bom para o mercado acionário e como nós temos uma correlação muito alta principalmente nesses últimos meses entre criptomoedas e ações de tecnologia que estão no mercado acionário o impacto no mercado acionário pode ter um impacto aqui como consequência no mercado de criptomoedas também. Porém tudo isso é muito relativo e existem outros fatores externos que também contribuem para esse possível cenário que iremos passar de mais incerteza e já deixamos isso aqui de mão beijada para você de bandeja que é um vídeo que nós fizemos essa semana sobre outros fatores que você precisa estar de olho divulgamos as datas tudo certinho para que você acompanhe tudo em tempo real e esteja preparado para quando esses relatórios esses indicadores aparecerem por aqui claro nós iremos cobrir tudo isso em tempo real e trazer para você em primeira mão então não deixe de se inscrever no canal porque agora nós iremos abordar o assunto dos mineradores e indicadores que devem ser observados com atenção principalmente se nós levarmos em consideração aqui um relatório dos pesquisadores da Arcan Research onde eles mencionam que o custo para o Bitcoin ser produzido está em cerca de 8 mil dólares o que significa que se o preço do Bitcoin cair abaixo disso ou até mesmo ficar rondando esses 8 mil dólares os mineradores terão muitas dificuldades para minerar e se manterem lucrativos o que significaria que eles passariam a ter prejuízos a realidade é que se você acompanha o nosso jornal semanalmente você já sabe que os mineradores já estão tendo problemas de lucratividade principalmente devido ao alto custo de energia quando nós olhamos o relatório do JP Morgan é um pouco diferente porque eles mencionam que o custo para o Bitcoin ser produzido está na casa dos 13 mil dólares essa diferença deve ser porque o JP Morgan olha mais para as mineradoras que são grandes que são as mineradoras corporativas as grandes empresas de mineração e esse número de 13 mil parece ser mesmo até mais palpável se a gente leva em consideração que a dificuldade de mineração do Bitcoin caiu um pouco durante esse último mês e agora comparando esses dois últimos relatórios com essa foto que você está vendo aqui do lado que representa os mineradores especificamente dos Estados Unidos essa foto aqui pode nos mostrar que o custo para esses mineradores a média fica em cerca de 15 mil dólares então esses números de 13 mil e 15 mil acabam sendo mais palpáveis porque é o preço esperado do fundo do mercado do Bitcoin pela maioria dos investidores inclusive se nós pegarmos aqui alguns indicadores técnicos a conta acaba fechando no final nesses preços de 13 mil a 15 mil que se encontraria tudo o fundo do Bitcoin e o custo para um Bitcoin ser minerado eu sei que isso pareça talvez ser bastante improvável o Bitcoin voltar a bater essas faixas de preço principalmente agora que estamos em um rally de alta mas é sempre bom lembrar que o problema na cadeia de suprimentos ainda não passou nós estamos tendo problemas ainda que inclusive podem ser agravados se a situação na China se agravar já temos tendo intervenções de tanques acontecendo lá inclusive tem algumas empresas do setor imobiliário que estão começando a dar sinais de problema que são maiores que a Evergrande e se continuarem dando problema isso pode vir a colapsar o mercado imobiliário chinês dando problema em outros lugares do mundo também porque está de certa forma correlacionado essas dívidas e credores dentro desse mercado outro ponto é que as ondas de pandemia de Covid ainda estão na mesa e temos também o conflito na Ucrânia que não se resolveu não vai se resolver do dia para a noite e pode ainda piorar também conforme o inverno europeu se aproxima sem falar o alto custo de energia que também ainda não foi resolvido a situação não fica melhor quando nós olhamos para grandes corporações no mundo como por exemplo o Google que agora está encerrando suas contratações a meta que vai diminuir suas contratações desenvolvedores em cerca de 30% a Apple que também pausou as suas contratações devido a incerteza no mercado e uma notícia mais recente agora a Tesla que acabou vendendo 75% dos seus bitcoins para colocar isso daqui em caixa inclusive eu já fiz um vídeo também do verdadeiro motivo do porquê que a Tesla vendeu seus bitcoins e não é um motivo muito legal eu vou deixar o vídeo aqui para você poder se aprofundar um pouco mais e entender o porquê que de fato eles acabaram vendendo a dura realidade infelizmente é que essas grandes corporações estão focando em aumentar o seu caixa cortar os seus custos devido a uma maior incerteza na economia e isso acaba sendo um indicador que possivelmente ainda iremos enfrentar mais dor por aí a questão é que ainda tem relatórios para serem divulgados e se esses relatórios dessas empresas virem com uma certa surpresa um lucro negativo ou algum indicador negativo da empresa isso pode acarretar em ainda mais dores para o mercado acionário como a correlação é grande pode acabar consequentemente afetando o mercado de criptomoedas também diante a todo esse cenário nunca foi mais importante do que agora você fazer a auto custódia das suas criptomoedas você ser inteiramente o dono dela e possuir as chaves privadas onde serão armazenadas as suas criptomoedas você pode fazer isso através de uma Hot Wallet mas o mais indicado de fato é você fazer isso através de uma Hard Wallet mais uma vez vamos entregar isso aqui de bandeja para você porque já temos um vídeo no canal explicando a diferença das Hard Wallets qual é a melhor e eu vou deixar aqui para você poder escolher a sua e praticar a sua auto custódia nesse momento super importante do mercado isso porque um problema muito grande está acontecendo agora ou até mesmo uma sacanagem perante a isso porque a Celsius agora os seus advogados reafirmaram que os usuários abriram mão de suas criptomoedas e deram elas para Celsius se você por um acaso fez o earn dentro da Celsius utilizou a plataforma de empréstimos e colocou suas criptomoedas para fazerem rendimentos lá dentro na ferramenta de earn sinto muito lhe dizer mas você acabou dando as suas criptomoedas para eles inclusive é isso que os advogados estão falando que os usuários abriram mão de suas criptomoedas e agora as criptomoedas são da empresa sacanagem? sim, é uma sacanagem mas de certa forma e infelizmente é culpa da pessoa também que não leu os termos e serviços porque estava tudo divulgado ali como você pode ver na foto aqui ao lado eu sei que talvez seja difícil de ver mas é exatamente isso que eles falam e é isso que os advogados estão reafirmando por isso é muito importante você comprar as suas criptomoedas e fazer sua autocustódia que é exatamente o que eu faço eu compro minhas criptomoedas na plataforma da Femix inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ganhar 10% de desconto nas suas negociações e sempre também fazer a sua autocustódia que é o que eu venho fazendo eu negocio na plataforma e retiro os meus bitcoins para a minha carteira depois de um certo acúmulo porque né, ninguém também quer pagar as taxas da rede aí por mais que as do Bitcoin sejam baratas as da Ethereum ainda não é tão barato assim e agora deixando uma notícia sobre nós a comunidade 420 fechou completamente não existem mais vagas se você viu o jornal da semana passada você também já estava sabendo disso porque agora nós iremos migrar um ciclo está se encerrando para um ciclo ainda melhor começar porque nós agora vamos todos para o universo das finanças descentralizadas chamado DeFi-verso esse vai ser o nosso novo projeto onde terá a data de lançamento agora pega um papel e uma caneta que será no dia 25 de setembro e se você quiser ter todas as informações em primeira mão estar preparado para a abertura das vagas se inscreva no link que também vai estar aqui embaixo na descrição porque agora nós iremos fazer uma rápida análise do Bitcoin inclusive sobre aquela estratégia que eu falei para vocês de Wyckoff que é muito importante você saber e não cair na armadilha da manipulação para isso vou chamar o nosso investidor e empreendedor Lucas Amêndola para explicar isso melhor para vocês Lucas, manda bala! Olá senhoras e senhores, obrigado mais uma vez investidor 420 pelo espaço e a estratégia do Wyckoff é muito simples de ser compreendida justamente porque são investidores institucionais que acabam dando uma manipulada no mercado para enganar nós, os investidores e varejo acabam sendo manipulados nesse meio tempo vem aqui que eu vou te explicar isso na prática para você ver como é que funciona isso daqui acaba se caracterizando como a estratégia de Wyckoff porque essa estratégia é dividida em duas sessões resumidamente a sessão de acumulação e depois a de distribuição aparentemente estamos passando aqui para uma fase de acumulação dessa estratégia de Wyckoff porque o que esses camaradas fazem? esses camaradas vão começar a acumular em preços baixos para depois distribuir isso daqui, jogar isso no mercado despejar no mercado e vai ser o momento que os investidores de varejo vão estar comprando então no momento que os investidores de varejo estão vendendo eles estão aproveitando para comprar e acabam tendo uma manipulação de preço para fazer o preço do ativo depois subir só que subir de uma forma que não seja sustentável dessa forma quando ele subir e os investidores começarem a querer entrar nesse fomo do mercado eles vão começar a distribuir, a despejar essas moedas aqui obtendo um lucro e você vai ficar segurando a mochila sozinho a fase de acumulação é justamente isso daqui se você prestar atenção, nós tivemos um dump e depois nós vamos aqui para uma certa manipulação, um certo aumento vamos cair, vamos subir, vamos lateralizar, cair e subir novamente e esse padrão parece que se forma aqui como um W que é justamente o padrão que está se formando aqui fica muito claro, se nós colocarmos esse padrão junto lado a lado você vai conseguir enxergar muito claro esse padrão que é o padrão da acumulação como nós podemos estar vendo aqui agora caiu, caiu aqui, subiu, subiu, caiu subiu, caiu, vai subir aqui novamente subimos aqui novamente, caímos, caímos e agora mais uma alta exponencial, mais uma alta exponencial que é justamente esse rally aqui que é um rally aparentemente de manipulação na estratégia de Wyckoff o que vem depois disso? vem a parte da distribuição que é justamente esse aumento aqui que é onde estamos agora nesse aumento e agora nós podemos lateralizar até chegar um ponto onde eles vão despejar novamente as moedas então aqui seria esse aumento a lateralização e aqui onde eles vão despejar novamente então toma muito cuidado esse padrão vem sendo utilizado essa estratégia desde 1930 como uma forma de manipulação por grandes investidores principalmente investidores institucionais então não caia nessa fica de olho principalmente porque esse despejo pode começar a acontecer perto do dia 27, do dia 28 onde nós teremos notícias não tão boas assim para virem para o mercado como foi dito agora pelo nosso investidor 420 e é isso que eu tenho para falar sobre a estratégia de Wyckoff hoje uma boa sorte, bons investimentos para todo mundo investidor 420, eu volto para você obrigado mais uma vez Lucas pelas suas contribuições aqui no nosso querido jornal porque agora nós iremos falar sobre os 5 tokens criptomoedas que mais valorizaram nessa semana e chega a ser um ponto importante porque pela primeira vez em muitos meses nós iremos ter uma criptomoeda aqui que está nessa lista uma criptomoeda com valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares tá bom? em primeiro lugar nós temos aqui a Lidl Finance que acabou tendo um hype surfando a onda junto com a Ethereum ganhando bastante valorização porque a Lidl Finance para quem não sabe ela acaba sendo uma plataforma de stake em líquido ou seja, você consegue fazer o stake de suas Ethereons hoje e de certa forma você consegue movimentar aquele token SETH de certa forma é uma plataforma que se beneficia com essa fusão da Ethereum e por isso está tendo um certo hype o outro que nós temos aqui em segundo lugar é a Ethereum Classic e faz tempo que talvez você não veja esse nome por aí mas é um certo hard fork da Ethereum e esse hype vem acontecendo em cima da Ethereum Classic e da ETC justamente porque há tendo uma certa especulação dos investidores que quando a Ethereum fazer a sua fusão e passar a ser Proof of Stake muitos dos mineradores irão começar a migrar para a Ethereum Classic ou seja, iria beneficiar a rede a questão e até mesmo um fato curioso que vale muito a pena de ser ressaltado aqui é que o último tweet da Ethereum Classic aconteceu no dia 27 de abril o que significa que faz muito tempo que eles não postam nada não dão nenhuma atualização ou seja, não tem nada baseado em fundamentos aqui e é pura especulação então tome muito cuidado em terceiro lugar nós temos o Bitcoin Gold que é um hard fork do Bitcoin que era para ser uma versão melhorada e que de fato não é principalmente para aqueles que acreditam que o Bitcoin não deve ser flexível e ficar mudando o jeito da sua blockchain funcionar porque do jeito que ele funciona hoje é o que faz o Bitcoin ser o próprio Bitcoin não conseguimos achar o motivo plausível do porquê que houve essa valorização mas agora já com a EPCoin o motivo da sua alta valorização é porque o seu metaverso chamado Oderside acabou sendo lançado para alguns participantes alguma das pessoas que tem os NFTs em mão aqueles NFTs do macaco aquelas altas coleções seja a coleção inicial que são os Board Apes e Atclubs ou seja os Multant Apes que são as coleções que acabaram vindo depois e por último nós temos aqui a grande Ethereum entrando para 5 melhores e mais criptomoedas que foram valorizadas nessa semana justamente por causa das notícias que eu acabei falando aqui em primeiro ponto nessa edição justamente por causa da grande valorização que a Ethereum está tendo o mercado também vem seguindo de acordo com essas atualizações da Ethereum Merge por hoje é só pessoal eu espero vocês no próximo jornal na semana que vem não deixe de se inscrever no canal desejo a você ótimos lucros e até a próxima